E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje aqui o unboxing especial É o seguinte, recebi, acabei de receber, hoje é sábado Acabei de receber essa caixa, unboxing aqui no canal E pelo que eu vi aqui ó, nerd ao cubo Então a gente vai saber aí o que a nerd ao cubo preparou esse mês Como vocês sabem, todo mês eles fazem um ou dois temas, alguns temas E aí mandam uma caixa aí pra alguns youtubers Nós somos um dos youtubers que recebemos essa caixa E é um prazer imenso, eu sempre quis ser assinante da nerd ao cubo Então não perca tempo, o link tá aqui na primeira linha da descrição Da nerd ao cubo, já corre lá, se tiver vaga você consegue se inscrever E assinar a caixa, pagando um valor pequeno por mês Você recebe aí uma caixa com vários itens muito loucos Vamos ver aí o que a nerd ao cubo preparou pra gente Pra poder curtir esse, mais um momento aí, mais um mês Que a gente vai receber um item aí da nerd ao cubo Vamos lá, vamos ver o que vai vir É, ganhei uma camiseta também no mês passado, foi muito top Eu tô abrindo aqui rapaziada, vamos acompanhando Uma camiseta muito louca também E vamos ver o que a gente vai receber neste mês Olha, muito louco, cara, é muito top As caixas da nerd ao cubo são top demais, cara Personalizadas, muito legal, muito legal Jason Bourne, ah, moleque Já vi que tem alguma coisa a ver com Com Bourne, ah, ah Nem trilogia mais, né moleque Isso é louco Vamos lá Vamos ver aqui, ó Muito top a caixa nerd ao cubo Muito louco, ó Faça seu unboxing Eles mesmo já incentivam a fazer o unboxing E o melhor unboxing ganha alguns prêmios Então você que recebeu, você que fizer Você comprar, fizer assinatura Você também pode ganhar premiação pelo melhor unboxing Então faz um unboxing da sua caixa que você comprou, beleza? Eu vou abrir aqui, ó Tô abrindo ao vivo aqui com vocês Não tinha visto ainda Abri a caixa agora, ó Veio assim, vou mostrar aqui Vem sempre uma revistinha Com as instruções Algumas coisas legais, ó 10 filmes de agente secreto para fazer maratona Muito legal, top secret Como se tornar um agente secreto de verdade Cara, pelo que eu vi aqui Tudo a ver com o lançamento aí do filme Mais um filme da série aí Identidade Borne Vários Legado Borne Uma porrada de filmes aí Muito top Eu curto pra caramba, cara Esse estilo de vídeo Ó, Ultimato Borne Legado Borne Jason Borne Supremacia Borne Identidade Borne Já são cinco, né? Isso é louco Olha que loucura, né? Passou de trilogia Olha essa camiseta Sempre vem uma camiseta muito louca Eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês Camiseta muito top Vamos ver aqui, ó You know his name You know his name Jason Borne Olha que louca, mano, a camiseta Vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha que top É isso aí, ó Vem Jason Borne You know his name Muito louco, hein rapaziada Muito top Muito legal mesmo Mais uma camiseta aí da coleção da Nerd ao Cubo Então, ó Se inscreva Porque todo mês você vai ter no mínimo uma camiseta E o valor, como eu disse aí O valor compensa O valor não é um valor alto E só na camiseta você praticamente já paga O valor que você pagaria na assinatura Então E ainda vem muitas coisas muito legais Como Miniaturas Canecas Cara, muita coisa louca Cara, ó Desse mês eu curti bastante também, ó Veio aqui, ó Seis reais em cash do Point Blank É isso aí, ó Seis reais em cash Point Blank Vamos ver aí Se alguém jogar Eu sorteio pra alguém aí também Vamos ver mais o que veio aqui Ó, veio Jason Borne Olha que louco aqui, ó Uma sacolinha Jason Borne Vamos ver o que veio dentro aqui Nossa, muito louco Parece pesado Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos lá Tô abrindo aqui, ó Isso é louco Tá pesadinho Vamos ver Nossa, acho que eu já Nossa, que louco, moleque Olha isso, que louco Que da hora, ó Jason Borne Jason Borne Os dois, né É isso Jason Borne E aqui atrás tem Web David Oneg Católico Web David Olha lá, muito louco, cara Aquelas plaquinhas, né Pessoal, os americanos Curtem muito essas plaquinhas Muito top É pesada, de ferro Qualidade total, né, mano Olha que louco, mano Que top Cara, adoro Nerd ao Cu Porque elas vão Eles vão Conforme eles vão me mandando coisas Eu vou completando o meu cenário Aqui, ó Colocando algumas coisas Vocês viram que eu mudei o cenário Há pouco tempo E aí coloquei vários itens aí, ó Logo mais a gente enche de mais itens Da Nerd ao Cubo Certeza Olha, eles mandaram também Nossa, tipo um pergaminho parece, mano Vamos ver o que é aqui Deixa eu abrir aqui, ó Parece um pergaminho Mas não sei o que é não Vamos ver Na verdade aquele papel Mais escuro É pra proteger Vamos ver o que O pôster aqui veio Acho que é um pôster Ou é um adesivo Não sei Não sei Vamos ver Um pôster I am locked Que loucura, mano Vamos lá Vamos ver mais o que tem aqui, ó Top secret Anotações secretas Ó É isso aí, ó Tá? Vamos focar aqui Aí Anotações secretas Pelo que eu vi aqui Deve ser caderninhos de anotações Três cadernos de anotações Será que é isso mesmo? É isso mesmo, ó Cadernos de anotações Do Baseados aí Coisas de agente secreta Confidencial Top secret Muito louco, ó Vamos ver Chegou também uma outra caixinha aqui, ó Produto exclusivo Nerd ao Cubo Ó, uma caixinha Produto exclusivo Nerd ao Cubo Vamos ver aqui o que tem aqui Nossa Mano, que louco Uma carteira, cara Olha que top Olha que top, mano O que que é isso? Vou tirar daqui Pra mostrar pra vocês melhor Vamos lá Vamos abrir aqui Olha que top, rapaziada Uma carteira Toda tematizada, ó Muito louca Olha que top Uma carteira Gotham City Polícia de Gotham City Detetive da Polícia de Gotham City Caraca Olha que top, mano Muito louco, mano Muito legal mesmo, ó Da hora Essa eu vou usar Certeza, certeza Cara, o material mó gostoso Cheiro de novinho, cara Muito legal, cara Essa eu curti demais, mano Olha essa carteira Muito legal, hein Muito legal mesmo E aí vamos ver aqui, ó Mais Bottons 221B Esse aqui vai lá pro fundo também, ó Vai pra cá, ó Quase que certeza Já vamos colocar lá agora, então Vamos colocar lá agora, então Já vamos deixar aqui, já Vamos lá 221B Olha lá Tá lá É isso aí, rapaziada E vamos ver aqui Tem mais umas coisas aqui, cara Olha que louco Uma revista Muito top aqui, mano É um quadrinho Meio que baseado aqui É tudo sobre o Brasil, tá ligado Não é nada de fora, tá ligado É um quadrinho Do Brasil, pá Olha que louco Histórias e tal Muito louco Essa eu não conhecia ainda não Já tinha ouvido falar, na verdade Mas não tinha visto ainda não Muito legal Vou dar uma olhada depois Aí eu falo pra vocês como é Se é da hora ou não é Ah, tem outro, ó Pátria Amada Número 1 Aquela é a número 3 Ó, número 1 E tem mais uma Que louco, mano Aqui é número 2 Número 1, número 2 Número 3 As 3 primeiras edições Aí, ó Muito legal E fizeram um capo exclusivo Pra Nerd ao Cubo Muito legal, rapaziada Esse foi aí O unboxing Da Nerd ao Cubo Deste mês, cara Muito legal, cara Já fiquem aí, ó Com essa imagem Que eu curti demais também Carteira do Gotham City Detetive da Polícia De Gotham City Muito louco, mano Muito top mesmo Muito legal Curti pra caramba Cara, camiseta Muito legal também Camiseta muito louca De qualidade, ó Camiseta muito legal Então, cara Vejam aí, ó Uma carteira Uma camiseta Revistas Cara, muito legal Um posters Cadernos de anotações Bottom Cara, vale muito a pena Então, já cola lá Eu vou deixar aqui Na primeira linha Da descrição O link da Nerd ao Cubo E é isso daí, rapaziada Muito obrigado Nerd ao Cubo Vocês são top Curto demais Receber esses produtos E fazer um unboxing Pra rapaziada Matt Damon É Jason Bourne Universal Pictures Então é isso daí, rapaziada Espero que tenham curtido Não esqueçam de passar Ali na Na Nerd ao Cubo Clica aqui embaixo No link Pra dar aquela força Pro canal Pro rapaziada Na Nerd ao Cubo Continuar Enviando pra gente Essas caixas Muito loucas Beleza Então é isso daí, rapaziada Espero que tenham curtido o vídeo Deixa aquele like Pra fortalecer Se inscreve no canal Se você não é inscrito E não me venham Com papagaiadas É nóis Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau